Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos fazer um vídeo rápido aqui hoje, promessa vídeo rápido, tá? Poucas notícias do São Paulo nessa segunda-feira, né? E a gente selecionou algumas perguntas aqui, comentários, pra a gente debater aqui, tá joia? Como todo mundo sabe, o São Paulo caiu pra ser esse lugar no campeonato, né? Apesar da rodada ter sido muito boa pro São Paulo, infelizmente o São Paulo não teve competência de fazer a sua parte, né? Pode falar, pô, o resultado contra o Santos foi muito bom, mas, poxa, se a gente puxar os últimos jogos aí Os últimos três jogos, os últimos nove pontos que o São Paulo disputou, o São Paulo só fez um Então, meu amigo, não tem como falar que o empate foi um bom resultado, entendeu? Os últimos nove pontos o São Paulo só conseguiu obter um Então, meu amigo, não foi bom empate, se a gente for olhar as últimas rodadas do São Paulo O São Paulo não vem fazendo a parte dele, tá? Vamos lá, a rodada foi boa, por quê? O Flamengo venceu o Grêmio, lá no Sul, com o time reserva, vocês estão vendo aí, ó É, que mais? Corinthians e Inter empataram, Palmeiras e Bahia empataram A rodada foi muito boa, é que o São Paulo não faz a parte dele, o São Paulo não se ajuda, né? Isso é o grande problema, o São Paulo não vem se ajudando É, outra notícia aqui, Pabllo desfalca o São Paulo contra o Ceará Não sei até que certo, até que ponto, isso aqui é uma notícia boa ou ruim, tá? Porque, é, o Pabllo não vem jogando nada, a gente sabe Depois a gente vai ter algumas perguntas que eu selecionei aqui com relação ao Pabllo, né? É, só que se a gente for pensar bem, as duas opções para substituir o Pabllo É o Alexandre Pato e o Raniel, então, meu amigo, não dá para ficar entusiasmado, né? Alexandre Pato, a gente sabe, tomara que esses jogos que ele ficou no banco Caso ele seja o substituto escolhido para o lugar do Pabllo Ele entra com vontade dessa vez, né? Porque, pô, não tem cabimento para o Pato jogar da maneira que ele jogou os últimos jogos Com uma puta de uma tirice dentro de campo, né? E o outro é o Raniel, o Raniel, aí, o Pato não acha nem... O problema do Pato é um problema técnico Sim, é vontade mesmo Agora o Raniel já é tudo, né? O problema técnico, ele é fraquíssimo Contratação aí, estruxula, horrível do seu Raí, né? 13 milhões por... É, é, é... Só para lembrar aqui, né? 13 milhões o Raniel É, Raí Vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui Rodrigo Amaral Jogo, o que você acha do Luxemburgo no São Paulo? Pessoal, só que, ó, tem muita torcedora São Paulinho perguntando disso, né? Sobre a chegada do... Sobre a eventual chegada do Luxemburgo O que eu acho De uma eventual chegada do Luxemburgo para o ano que vem Primeiramente que eu não acredito Eu não acredito nessa notícia, né? Quem aí torce para a chegada do Luxemburgo Com essa atual direção do São Paulo, esquece Eu não sei que os caras dentro do São Paulo têm controle do Luxemburgo Parece que é algo pessoal Então esquece Do mesmo maneira que eu falo para alguns torcedores aí Esquece o Rogério Senna e com a gestão na ECO Tá? Eles têm problemas pessoais aí Em especial o seu LECO com o Rogério Senna E até com o Luxemburgo Não sei o que acontece aí Então esquece O que eu acho Eu acho o seguinte, pessoal Caso o São Paulo for trocar de treinador mesmo no final do ano A minha primeira opção É buscar um treinador de fora Treinador europeu, primeiro lugar Não conseguir um treinador europeu Que não adianta trazer também qualquer treinador europeu Você entendeu? Tem que ser um cara com um mínimo de sabedoria, né? De costa larga para aguentar Esses jogadores brasileiros aqui Igual o Flamengo conseguiu com o Jorge Jesus E ele também tem a questão de falar da língua Facilita também o trabalho dele E ele é um bom treinador Então não adianta trazer qualquer um também, né? Outras opções aí Seriam um treinador do mercado sul-americano aqui Osório não, pelo amor de Deus A gente já comentou sobre o Osório no último vídeo aí, né? O cara abandonou o São Paulo numa semifinal de campeonato Ah, mas a diretoria fez isso, fez aquilo Espera, meu amigo Conquista um título, tá? São Paulo estava próximo daquele título da Copa do Brasil Conquistava Aí você saia fora Dava entrevista Falava, ó, tô saindo do São Paulo Por conta da diretoria Por conta disso, disso e disso Você sabe o que ia acontecer? Ele teria saído do São Paulo com o título A torcida Logicamente Iria exaltar ele Queria que ele continuasse E ele abandonou o cara E a torcida ia cair matando em cima da diretoria, né? Mas ele tomou uma atitude errada O Osório largou o título numa semifinal de campeonato Ainda contra o rival Então O Osório nunca mais por aqui, tá? E eu, pelo menos, espero isso Tem outros treinadores bons aí No mercado sul-americano também Dadjar, dá, mas ele tem Ele tem mercado na Europa Não foi contratado até agora Tá, três anos o River Vale uma tentativa? Logicamente vale, né? Agora Se você me perguntar Mas, Jova Se for pra escolher um brasileiro Pra continuar no São Paulo Sem europeu Aí eu posso até concordar com os torcedores, tá? Porque o Luxemburgo é um cara que cobra jogador Só que tem um porém aí, pessoal Tá? Luxemburgo é um cara que Taticamente ele manja muito, né? E ele tem aquela questão do vestiário É um cara que cobra jogador Até que ponto Isso daria certo no São Paulo? Porque o São Paulo é um ninho de cobra Tá? E jogador é pra queimar treinador É um dois no São Paulo Por que isso acontece no São Paulo E em outros clubes não acontece? Aconteceu recentemente no Corinthians também, né? Dizem aí que os jogadores queimaram o Carilli Isso é É Até mais fácil de acontecer no São Paulo Porque o São Paulo não tem cobrança em cima do jogador Não existe cobrança no São Paulo em cima do jogador Então o Luxemburgo cobrando jogadores em cima no ouvido dos caras Até que ponto os caras iam aguentar, né? Esse ninho de cobra que é o São Paulo aí Não era só questão do Diego Souza, do Nenê, não Tem mais Tem mais cobra aí no São Paulo, né? Muitos aí queriam a saída do Kuka Chegou um ponto que o Kuka O que o Kuka entregou o cargo dele Não aguentou e entregou o cargo dele Já no duvido também Alguns jogadores Já estarem pensando na saída até do Diniz Alguns não Você viu que o Volpo foi comemorar com ele Gol de São Paulo contra o Santos Alguns jogadores foram comemorar com ele Outros não foram Até que ponto o Alexandre Pato, por exemplo, está no banco Será que ele está satisfeito com o Diniz? Tenho certeza que não, né? Dizem os boatos que eles estão Tiveram até um entreveiro entre eles aí Então, meu amigo, olha Vou te falar, hein Para um cara O Luxemburgo é um cara que manja futebol A gente sabe Mas para dar certo num time como o São Paulo Ele precisaria ter respaldo Da diretoria E eu não acredito que ele vai ter respaldo da diretoria Exatamente Caso, a gente está logicamente aqui analisando Caso ele assumir São Paulo Eu acredito que não vai acontecer nunca Com esses arcaicos dirigentes do São Paulo Tem encrenca com ele desde a época de 90 lá Aqueles choques do São Paulo do Tele Contra o Palmeiras da Parmalat Luxemburgo sempre foi um cara que batalhou Lutou muito pelo clube dele Falava algumas coisas do São Paulo E como a gente tem dirigente desde a época de 60 Dentro do São Paulo Que para mim é uma vergonha É uma vergonha Esses caras deveriam Pô, vai descansar Vai curtir a família, os filhos, os netos Larga um São Paulo Esses dinossauros aí Estão desde a década de 50 no São Paulo Com todo o respeito Porra, mano Então, como eu acho que o Luxemburgo não teria respaldo dentro do São Paulo Dificilmente eu acho que ele Ele daria certo também Jogadores queimaria ele rapidinho aí São Paulo é um ninho de cobra É um ninho de cobra Vamos ver o que mais Já respondi sobre o Luxemburgo Mas só para dizer aqui Minha opinião Caso fosse contratar um treinador brasileiro Eu não quero mais treinador brasileiro no São Paulo Mas caso fosse para optar por um treinador brasileiro no São Paulo Entre várias opções aí Eu até escolheria um do Luxemburgo Porque o São Paulo precisa de cobrança Só que teria que ter uma diretoria por trás Que desse respaldo a ele Ajudasse ele nas cobranças Que os jogadores não querem derrubar Rapidamente Como a gente não tem dirigente que cobra ninguém aí Ah, o Raí cobrou Ah, cobrou o que, porra? Mas imagina o tom da conversa do Raí com os jogadores Ah, mano Não dá para imaginar que o Raí cobra alguém, né? Não dá Não é o perfil do cara Não é o jeito dele Raí e tal O pessoal chama o Raí de Lorde Que porra de Lorde São Paulo tem que ter Lorde Não tem que ter alguém para comer toco de jogador mesmo Jogadores são tudo acomodados Em sua maioria acomodados aí Vamos lá Zero Capital Deve ser apelido aqui, né? Somente três jogos de recuperação E já estão apedrejando o Pabllo Então, cara Não é a questão de três jogos só, né? O Pabllo já está no São Paulo aí já há muito tempo E ele vem A gente entende que o nosso DM não recupera ninguém bem Isso daí a gente sabe A gente está cansado de comentar isso já, né? Nosso DM, a preparação fica no São Paulo é péssima, etc e tal Só que o Pabllo, cara Não se pode perder um gol, por exemplo Ele perder contra o Atlético Paranaense no Morumbi Não pode se perder um gol daquele lá, porra Um lequinho do Fraldinha Um garotinho do Fraldinha faria um gol daquele lá, porra Na frente do goleiro Não é gol que se perde Olha esse jogo contra o Santos mesmo Ele teve duas oportunidades claras, né? Uma que, uma No primeiro tempo Foi ajeitado pra ele Ele, porra Chutou pra ele Parece ser o chute do Anthony, porra Pelo amor de Deus, né? E no segundo tempo Uma bola do Daniel Alves por cima Deixou ele na cara do goleiro do Santos Poderia ter sido virada do São Paulo Ele perde Não dá, porra Não dá A gente teve muita paciência com o Pablo aí Mas desse jeito aí Quem anda as coisas aí Tomando o cartão do jogo Tanto é verdade que ele tá suspenso Pro jogo do Ceará Porra, mano É complicado Eu mesmo defendi muito ele aqui Porque, porra A gente acompanhando o Pato O Raniel Deus me livre, né? Mas, cara Chega um Um momento que não dá pra defender mais O indefensável, né? O Pablo tá muito mal Tá muito mal Não consegue prender uma bola na frente Ele tá jogando mais como um zagueiro do adversário Como um atacante centroavante do São Paulo Essa é a verdade, né? Elias A torcida do São Paulo queima jogador Aí Tá vendo? Olha Olha as ideias, cara A torcida do São Paulo queima jogador Vou perguntar uma coisa pro Elias aí, né? Respeito a opinião de todo mundo Mas isso daqui é uma lorota Uma idiotice, cara Uma idiotice que não tem tamanho, tá? A torcida do São Paulo queima jogador A torcida do São Paulo queimou o Mineiro? Pergunta pro Elias aí, tá? A torcida do São Paulo queimou o Aloísio? A torcida do São Paulo queimou o Josué? A torcida do São Paulo queimou o Cicinho? Queimou o Amoroso? Queimou o Rogério Senne? Lógico que não A torcida do São Paulo pega no pé De quem não tá jogando porra nenhuma Ah, a torcida tá queimando o jogador Queimando o jogador porra nenhuma É o jogador que se queima mesmo Não é a torcida que queima jogador nenhum É o jogador que faz dez jogos seguidos Não jogando porra nenhuma Sem vontade Logicamente vai pegar no pé Não quer cobrança, porra Vai jogar terceira divisão Quarta divisão Aliás, até lá vai ter cobrança Pô, quer jogar um time do tamanho do São Paulo Não quer ter cobrança? Que porra é essa? A torcida queima o quê, caramba? A torcida do São Paulo queimou o Bíder? Queimou o Raí? Quando era jogador? Queimou porra nenhuma Queimou o Zé? A torcida do São Paulo pega no pé Então não joga porra nenhuma Ah, é o Rodrigo Caio A torcida do São Paulo queimou Muitos falam isso, né? Queimou porra nenhuma Ele tá comendo a bola do Flamengo Eu não tô assistindo todos os jogos do Flamengo Pra saber se ele tá jogando bem Poucos jogos que eu vi do Flamengo Eu comentei alguns erros, tá? Só que o que eu sei É que no São Paulo não jogava merda nenhuma Tava jogando nada Tava jogando com nome só Ele entrou O São Paulo era o primeiro No cobrado brasileiro no ano passado Aconteceu o Rodrigo Caio Voltou de contusão Voltou a jogar na lateral O São Paulo começou a descambar na tabela Logicamente não foi Somente por culpa dele Que o São Paulo começou a cair na tabela, né? Porque os jogadores também já começaram a fritar O Aguirre naquele momento, né? Mas, pelo amor de Deus, pô Vem falar alguns casos aí Maico Maico, aquele Maico tá no Grêmio lá Porra, mano Se eles tão jogando bola ou não Em outros clubes É uma coisa O que a gente sabe É que no São Paulo Não tava jogando porra nenhuma Tava jogando nada Então, Zé Lolota Lolota e total Torcida do São Paulo Queima jogador Que queima porra nenhuma Queima nada Queima nada Torcida não queima nada Queima Queim Não tá jogando draga nenhuma Aí tá ganhando seu salário Tá indo pra porra de balada Não tá jogando merda nenhuma Não tá demonstrando raça em campo Isso daí Queima mesmo Tem que queimar mesmo Tá certo O cara tem que ser profissional Isso aí é Lolota Isso aí é bobeira Torcida queima Jogador Queima Ah, a torcida de São Paulo Queimou o Kaká Por isso que o Kaká foi embora de São Paulo Não, 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 não O Kaká foi embora de São Paulo Porque ele tava com o rabo aceso na época Pra ir pro jogar na Europa Foi jogar no Milan Aí ele se esforçou pra sair Pra ser vendido Eu assisti até uma entrevista com ele Esses tempos aí E ele afirmou isso O presidente de São Paulo não queria Na época que ele saísse Mas aí ele Ele quis sair Ele não renovaria com São Paulo Pra sair de graça depois Então isso aí é bobeira Torcida queima nada Jogador bom Torcida não queima Torcida queima Jogador que não vale nada Que não presta Que não tá jogando nada Não tá honrando a camisa Isso daí é torcida queima mesmo Queimar não, né? Queimar, queimar Torcida pega Não perde Quem não tá jogando nada Guilherme Joga o que você acha da vaga? Eu não sei por que Eu seleciono Eu não sei, cara Tem muitos torcedores de São Paulo Falando da volta do Trelles aí Já que a gente não faz o gol Vão trazer o Trelles de volta Como se o Trelles Fosse fazer 30, 40 gols no ano Com a camisa do São Paulo Porra, mano Pergunta do Guilherme Jogador, o que você acha Da volta do Trelles Pra ser artilheiro Artilheiro em 2020 Meu, gente Pergunta pro torcedor do Internacional Que eles acham do Trelles Tá emprestado pro Inter lá A torcida já quer trazer Até pra São Paulo aqui já Pelo amor de Deus, né? Foi uma contratação Que o São Paulo Gastou em muito Do Trelles, viu? Gastou muita grana Você vê que os nossos dirigentes Manjam o futebol, né? Eu já falei Que eu faria com o Trelles, né? O Trelles vai voltar de empréstimo? Não tem nenhum time interessado? Ó, meu amigo Hoje você vai ser gandula Do São Paulo aqui, tá? Ó Gandula direito lá Pelo amor de Deus, né, mano? Trelles pra mim consegue Se pior que até o Raniel, porra Deus que me livre Isso é um tipo de jogador Que a gente não pode ter no elenco Deus que me livre O Ronaldo Matias Jova É... Sobre o Tietê Esse cara não tem futebol Pra jogar no São Paulo Isso aqui eu falo Tá vendo? O Ronaldo tem a mesma Visão minha Do futebol Eu não vejo futebol no Tietê Eu não vejo futebol no Tietê Ainda mais jogando Numa linha mais ofensiva Segundo volante Ainda primeiro volante Até que quebra um galho lá, né? Aliás, se fosse o Diniz Não dá pra insistir com o Juscelê Também, né, Diniz? Você não quer tirar o... Eu não sei o amor Desses treinadores Do Kuk e do Diniz Pelo Tietê Eu não entendo esse amor Eu não vejo futebol nesse cara Desde quando ele chegou Então, for pra jogar com o Tietê Tira o Juscelê Atrasa, recua o Tietê Pra jogar no primeiro volante Porque do meio pra frente Não dá pro Tietê jogar Pelo amor de Deus, pô E aqueles chutes dele Contra o Atlético Paraná Porra, não dá, cara Um cara tem a mínima condição, pô Jogar futebol Lilian, o Palmeiras e o Flamengo Investiram no time Por isso tem equipes boas Então, só uma observação aí Viu, Lilian? O Palmeiras e o Flamengo Investiram O Flamengo não tem os números exatos Do Flamengo, né? Investimento do Flamengo Só que o São Paulo Esse ano investiu mais Que o Flamengo Mais que o Palmeiras Me desculpe O São Paulo investiu Mais que o Palmeiras Só que o São Paulo Investiu errado Por isso tá atrás Na tabela aí E mais um ano Jogado fora, né? Aumentou as dívidas aí E não conseguiu Montar um elenco Em condição de ser campeão O São Paulo tá investindo Tanto quanto o Palmeiras Não sei quanto o Flamengo Tá investindo Não tem os números Né? Pra falar aqui Mas o São Paulo Nos últimos anos Vem investindo Tanto quanto o Palmeiras Esse ano Por exemplo O São Paulo investiu mais Com o Palmeiras Aí cai a competência Dos caras Conseguindo montar Um elenco Com o investimento Que eles fazem Luan Daniel Alves Jogou muito Contra o Santos Então Ele jogou muito bem O segundo tempo Contra o Santos Ele foi até um jogador Decisivo Além do gol Chamou a responsabilidade E etc Só que não vamos esquecer De uma coisa Primeiro tempo Daniel comentou Vários erros também Querendo dar chapéu O time perdendo O jogo é querendo dar chapéu Querendo Dar corta a luz Com o time perdendo Os jogos Aí pra mim É frescura total Nessa situação Do São Paulo O São Paulo O jogador Não pode fazer gracinha não Segundo tempo Sim, o time todo Melhorou E ele foi o destaque Apareceu pro jogo Chamou a responsabilidade Fez gol Deixou o Pablo Na cara do gol O Pablo perder gol E etc E tal Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Aqui vamos encerrar Pra não ficar muito longo Um forte abraço Tamo junto Salve o salve O tricolor paulista